Galera, agora vai aparecer o personagem na tela, e se você souber quem é, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual é o nome desse personagem. Se você fizer esses três passos certinhos, eu vou deixar um amei no seu comentário, beleza? Agora bora pro vídeo! Ô Cacildo, Cacildo! Ah, oi! Eu acho que eu tive uma ideia! Ah, e o que? O que? Eu acho que não é muito bom nenhum policial ficar sabendo do que a gente viu, e nem alguma outra pessoa. E se a gente pegasse terra e enterrasse ele? É... mas isso não seria ocultação de corpo? Eu acho que não, acho que vai ser pior se alguém chegar lá e ver ele todo daquele jeito e achar que foi a gente que matou ele. Caramba! Porque a gente foi inventar de botar a mão nele, as outras dicas ficaram nele. Você acha que é realmente uma boa ideia, velho? Na verdade é a única ideia, se tem alguma outra? Ahn... e se a gente jogar ácido sulfúrico nele? Ai, credo! Mas aí vai feder! E... e... Sei lá, vai começar a pegar fogo, vai fazer alguma combustão embaixo da terra e vai começar a sair aquela fumacinha verde, sabe? É... é... E aí podem descobrir... É porque daí ia derreter tudo e não ia ter prova de nada. É verdade. Eu acho que só enterrando já tá ótimo, viu? Vamos lá enterrar ele e aí, caso a gente tenha alguma outra ideia, a gente faz alguma coisa depois. Tá bom, então. Então vamos enterrar ele. Bora! Ó, a gente tá aqui perto da minha casa, eu vou pegar a terra que eu acho que eu guardei dentro de algum lugar aqui da minha casa. Deixa eu ver... Tá, no meu armário não foi... Meu, por que você guarda terra dentro de casa, velho? Ah! É por causa que eu gosto de ficar arrumando as plantas. Porque o cachorro vem e fica cavando, sabe? Aí vai tirando a terra cheia. Meu, você guarda terra dentro do... Meu Deus! Dentro do meu... Da minha penteadeira... É penteadeira isso aqui? Eu não sei do meu... É criado, né? Na verdade. É um criado mudo, isso daí mesmo. Só que esse aí fala, viu? Não fala muito perto dele, não. Aí, tá vendo? Escutou? É, eu vi. Então, ó, pera. Vamos dividir essa terra, né? Eu não vou enterrar sozinha. Caramba. A gente vai precisar voltar correndo. Caraca, sério, a gente tá... Você já notou que nos últimos dias a gente só viu vindo pra lá e pra cá? É, a gente tá indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. É, caramba. Mas eu acho que agora, com o seu irmão morto, a gente não vai mais ter nenhum problema. É, mas eu ainda tô bem mal com essa história. Por mais que ele seja mal, ele ainda é meu irmão. É, eu imaginei mesmo que você ficaria muito triste. Eu também tô triste, porque eu já conheci ele há bastante tempo. Eu não queria que o fim dele fosse esse. É, eu também não. É, eu gostaria que, sei lá, né? Que ele tivesse acordado pra vida e tivesse visto que tava fazendo coisas erradas e voltasse a fazer coisas boas. Sim, infelizmente quem vai pro lado que ele foi só tem dois fins, né? É, ou é a morte ou é a cadeia, que já dizia a minha mãe. É, é bem isso mesmo. É, mas eu ainda tô bem confusa por conta daquele bilhete. É, e eu acho que aquele bilhete ficou com você, né? Ai, pera. Ih, você perdeu o bilhete? Caramba. Caramba, o que que tinha escrito lá mesmo? Era, esse é o seu... É o seu fim. Não, não tinha fim, não. Tinha três pontinhos, porque eu acho que era pra gente encontrar a continuação. E se for o seu fim? Não, não fala isso. Eu tô achando que era alguma incógnita pra gente completar e ir atrás de alguma coisa, será? Caraca. Nossa, pensando agora, e se for um enigma? Que a gente tem que completar? E tem que encontrar alguma outra parte? Ah, isso tá ficando cada vez mais estranho, viu? Demais, e... Será que foi a Jubiscrelda que fez tudo isso com ele? Não sei, porque ela... Ou será que quem fez isso com ele levou a Jubiscrelda? Mas é estranho porque a Jubiscrelda sumiu. É, então, e você disse que viu ela por aí. É, vamos logo enterrar ele e dar o fora daqui, que eu tô com medo de alguém aparecer por aqui, viu? Ai, caramba, velho. Caramba, vamos lá. Ai, ele continuou do mesmo jeito. Meu Deus. Tá tudo estribuchado no chão. Sim, pera, eu vou começar a cavar aqui. Ai, tomara que dê certo isso que a gente tá fazendo. Ai, meu Deus, ele caiu já. Ai, caramba. Só que a gente vai precisar cavar um pouquinho mais fundo, peraí. Ai, aqui. Foi. Pronto. Tampa. Não, não. Do jeito que tava. Isso. Nossa. Ele tá embaixo dos nossos pés. Ai, tá começando a feder. É verdade. Tá com cheiro muito ruim. Caramba. Será que esse cheiro vai atrair alguma pessoa pra cá? Não faço a mínima ideia, viu? Eu acho que eu tive uma ideia. Vem comigo. Peraí. O quê? Olha isso daqui. Ah. Você lembra disso? Sim. É você, não é? E... E se não for eu? E se for o seu irmão? Será que esses planos eram de outra pessoa? O quê? O meu irmão? Caraca. Deixa eu ver direitinho se esse aqui sou eu mesma. É, sou eu. Ali é a dobrinha da barriga. Sou eu mesma. Ai, caramba. Mas aquele ali a gente não sabe se é você ou se é o seu irmão. Mais um... Meu Deus do céu. Ai, pera. Vamos dar o fora daqui, ó. Já tive uma ideia. Vem cá. Eu tô ficando cada vez mais confuso. Tem um piso daqui. Você ainda tem terra? Não. Não. Acabou tudo. Acabou tudo? Pera. Ai, caramba. Precisava tampar esse lugar aqui com algo que não fosse essa porta. Pronto. Acho que agora ninguém mais vai ter acesso a esse local. Fecha isso daqui direitinho. E agora, Cássio, do que a gente faz? Ah, eu não sei. Acho melhor a gente tampar esse buraco aqui também. Tem certeza? Mas aí alguém vai entrar aqui e vai saber que a gente fez isso. Porque o policial já sabia que existe essa cela. Ah, é. Eu acho que isso aqui vai ter que ficar desse jeito. Agora que a gente terminou de enterrar ele, eu acho que é melhor a gente voltar pra casa. É, vamos nos esconder em casa. É melhor até a poeira baixar e a gente descobrir o que a gente vai fazer, não? Sim, exatamente. Fecha todas as portas. Ai, caramba. Fecha tudo. E vamos dar o fora daqui. Ai, caramba. Caraca, velho. Meu Deus. Cássio, 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 Cássio! Você viu aquilo? A gente vai esconder. Você viu? Caraca. Meu Deus do céu. Você viu o que eu vi? Acho que a gente tem que ir atrás dela, Cássio. Você viu o que eu vi, Cássio? Eu acho que a gente tem que ir atrás dela. Ai, caramba. Pera. Vai, vai. Desce, 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 desce. Ela tava vigiando a gente esse tempo todo. Caraca. Ué? Mas não tem nada aqui. Mas você viu ela? Eu vi o cabelo muro. Calma. Tem uma escada aqui. Será que ela fugiu por aqui? Caraca, velho. Caramba, olha aí todos os cômodos. Ela pode ter em qualquer lugar dessa casa. Caraca. Meu Deus do céu. Pera. Essa casa só tem esse cômodo. E se... Meu Deus. Ah. Caramba. Tem uma saída aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas se ela tivesse saído por aqui, a gente tinha visto. Mas e se ela saiu depois que a gente entrou? É verdade. Mas pera. Talvez você já saiu com essas duas cabeças. Porque a gente tá muito concentrados nela. Não, 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 não. Eu tenho certeza que eu vi ela. Meu Deus, eu não acredito. Vê se ela não tá atrás da casa. Calma. Ela não tá também. Caramba, não tá aqui. Deixa eu ver. Meu Deus. Ô, Cacildo. Hã? Será que foi ela que fez isso tudo e ficou esse tipo todo vigiando a gente? Não faço a mínima ideia, cara. Sério mesmo. Eu tô preocupada. Eu não sei o que eu faço. Eu fecho isso daqui. Fecho. Caramba. Eu acho que eu tive uma ideia. Ah, o quê? Se ela tá vigiando a gente... Hã? Que tal a gente ficar dentro da casa do Cacildo esperando ela aparecer? Você tá falando então pra gente fazer uma armadilha? Sim, porque se ela tá esperando a gente é porque ela tá querendo pegar alguma coisa dentro dessa casa. Ela tava esperando a gente sair de lá. Hum... É, pode ser então. Ou então ela tá enganando a gente pra tentar pegar nós dois. Ai, caramba. Se foi ela que fez aquilo com o Cacildo, ela é muito má. Ela... Mano, ela bateu nele muito. Ou pode ter envenenado ele também. É verdade. Ai, caraca. Agora eu não sei o que eu faço. Se eu vou pra casa ou se eu fico aqui esperando ela aparecer. Não sei, viu? Pera, deixa eu dar uma olhada. Não vejo nada. Realmente ela não tá aqui por perto, viu? Eu acho que a gente deveria ficar aqui esperando ela aparecer. Será? Sim. Eu já até sei onde eu vou ficar. Eu vou ficar aqui bem nessa janela o tempo todo. E assim que ela aparecer, eu te grito, Cacildo. Tá bom. Eu vou ficar aqui esperando do outro lado. Tomara que ela apareça e que não aconteça nada de mal...